O Washington não tem dúvidas. Moscou vê o principal responsável pelo bombardamento aéreo contra uma coluna de ajuda humanitária do Crescente Vermelho na Síria. Uma posição partilhada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque desta segunda-feira já levou as Nações Unidas a suspender toda a ajuda humanitária no país, devastado por uma guerra que se arrasta desde 2011. Todas as informações indicam claramente que houve um ataque aéreo. Isso significa que só pode haver dois responsáveis, o regime sírio ou o governo russo. De qualquer forma, consideramos que o governo russo é o responsável, já que se comprometeu a cessar as hostilidades para permitir a entrada de ajuda humanitária na região. 18 dos 31 caminhões que transportavam comida e medicamentos ficaram destruídos. As equipas do Crescente Vermelho terão recebido o luz verde do governo sírio para entrar na província de Alepo. A Rússia, que desmente qualquer envolvimento no ataque, já se viu em defesa do regime de Bashar al-Assad. O escovo divulgou, entretanto, imagens dos alegatos responsáveis pelo ataque, atribuído aos rebeldes, ou seja, às forças que combatem o regime sírio.